Olá crianças, hoje vamos aprender com o nosso maior herói da fé Jesus sobre a importância de perdoar. Um dia Pedro, um dos discípulos, perguntou a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar alguém e colocou um limite perguntando se sete vezes estaria de bom tamanho, mas Jesus respondeu sete não, mas setenta vezes o número sete e contou uma parábola. O reino dos céus é como um rei que um dia resolveu fazer as contas com os seus empregados, logo lhe trouxeram um que devia muito, mas muito dinheiro mesmo, era um valor tão alto que seria incapaz de um empregado pagar. Agora, imagina que absurdo este homem ter feito uma dívida tão alta que agora nunca conseguiria pagar. E naquela época, se você devesse muito dinheiro e não pagasse, a pessoa que emprestou podia tomar a casa, vender a família para serem escravos, além de mandar prender essa pessoa. O rei logo pediu, me pague o que me deve, mas como ele não tinha e nunca teria aquele valor, o rei falou para os empregados e eles pegaram a família dele, mas ele logo se ajoelhou e pediu para que o rei desse mais tempo para ele pagar. O rei cheio de amor e misericórdia ficou com pena dele e perdoou tudo o que ele devia. Aquele homem foi embora todo feliz e aliviado, por não dever mais nada ao rei. Mas logo que ele saiu dali, encontrou na rua um dos seus amigos do trabalho, que lhe devia uma pequena quantia de dinheiro, mas que no momento não tinha como pagar. Furioso ao ver o amigo, agarrou ele pelo pescoço e começou a sacudi-lo, gritando com ele e exigindo que ele o pagasse. O amigo se ajoelhou e pediu para ele ter paciência e lhe dar mais um tempo para que ele pudesse pagar. Mas ele não quis escutar e mandou que o colocassem na prisão até que pagasse toda a dívida. Que absurdo, né? Ele foi perdoado de uma dívida milionária, que nunca teria como pagar e agora cobrava algumas centenas que o amigo poderia, com o tempo, conseguir pagar. Os outros empregados do rei viram isso e o levaram ao rei, contando tudo o que ele fez. O rei ficou furioso e disse ao empregado mal, você me pediu e eu te perdoei uma dívida que você nunca conseguiria pagar. E ao invés de você fazer o mesmo com seu amigo, que lhe devia tão pouco, você foi maldoso com ele. O rei então mandou colocar aquele empregado mal na cadeia. E Jesus terminou dizendo, é isso o que o meu pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Viram crianças? Nós todos os dias erramos e Deus enviou o seu único filho, Jesus, para morrer e pagar a dívida pelos nossos pecados. Nós nunca conseguiríamos pagar essa dívida, mas Deus nos ama tanto que deu o seu filho para pagar por nós. Por isso mesmo, devemos perdoar todas as pessoas e não deixar no nosso coração nenhum sentimento de vingança contra ninguém. Pelo contrário, devemos amar a todos como Deus nos ama. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada pelo perdão dos nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a perdoar a todas as pessoas. É o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.